o que é que eu faço aqui dentro da igreja é muito bom porque aqui todos nós nos amamos é o cara é o cara é mas todos nós nos amamos lá fora aí pisam mesmo com o posto do nosso pé é é nesse momento que nós precisamos ser de Deus é nesse momento que nós precisamos ser de Deus e esse Espírito Santo Deus vem como nós nos encontramos Ele vem vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão sonhos naqueles dias e derrubarem o meu Espírito sobre os escravos e as escravas sobre todos aqueles que estão acorrentados pelo pecado sobre todos aqueles que estão acorrentados hoje como vícios Deus também quer derrubar o seu Espírito sobre cada um de nós talvez você esteja de casa agora e pensem assim ah mas esse é o seu amigo está aqui na minha vida minha vida está de pouca cabeça minha vida está uma vaca cera minha vida amada é sobre a tua vida mesmo que Deus seja com o nosso Espírito Santo Jesus vai dizer assim pra nós eu não venho pra que esses que estão morto não eu venho pra que esses que estão doentes eu vim pra cá pra que esses que estão doentes eu vim pra cá pra vocês eu vá pra cá pra� Murray eu e eles está pra vocês aqui ah tá fingersinha não é preciso de novo comigo depois disso eu sei que o primeiro acontecerá e derramarei meu espírito sobre todo o serviço então faz o seguinte pede dois e três agora não precisa de pouco mas com a primeira mão ok, você vai ser pouca de Deus agora com esse irmão, com essa irmã e você vai dizer a ele e a ela tudo aquilo que o Senhor quer dizer agora olha nos olhos do seu irmão, da sua irmã e diz assim depois disso acontecerá e derramarei meu espírito sobre todo o serviço olha e pediu os seus irmãos e irmãs creia nossos filhos e filhas profetizarão vai ter profeta dentro da tua casa vai ter graça dentro da tua casa vai ter bênção dentro da tua casa a tua família será uma família que vai ter com vários filhos de Jesus e vivendo no Espírito Santo de Deus vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões aplausos 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 e aí e aí e aí Deus te promete